No Oriente Médio, o monge Boulos Cano, do Mosteiro Ortodoxo Siríaco de São Marcos, em Jerusalém, realizou um importante trabalho para a igreja. Ele transcreveu à mão os Evangelhos em Siríaco Antigo, o aramaico. Após um longo trabalho, o monge sírio ortodoxo Boulos Cano completou a transcrição dos Evangelhos em Siríaco Antigo. A obra, totalmente manuscrita, foi publicada em um volume com capa vermelha, símbolo do sangue de Cristo, enquanto as páginas são decoradas em ouro, a cor de Cristo Rei. Atendiam o chamado de Deus para reviver a língua aramaica neste país, aqui na Terra Santa, onde o Senhor Jesus viveu. E assim, o padre Boulos começou a transcrever a partir do Evangelho de Marcos. Escolhi partir do Evangelho de Marcos, primeiro porque moro no Mosteiro de São Marcos, e depois porque é o mais curto, 16 capítulos. Para transcrever o Evangelho de Marcos, foi necessário um mês e meio de trabalho. Desliguei o celular e fechei a porta, acendi uma vela em incenso, e coloquei a mão na Bíblia para abençoar a mim e ao meu trabalho, e evitar erros. A antiga escrita síriaca era usada pelos padres síriacos no século XIV. Hoje ainda é usada pelas igrejas sírio-ortodoxa, sírias católica e maroneta. É muito mais complexo e complicado do que a moderna. Para escrever, padre Boulos utilizou pergaminhos feitos de pele de carneiro e canetas especiais. Temos orgulho de nossa história, valorizamos nossa igreja, a ciência e o idioma. Padre Boulos transcreveu à mão mais de 4 mil textos em síriaco antigo, retirados da Bíblia, para difundir o conhecimento desse idioma. Seus textos também foram reproduzidos em vários objetos, doados a representantes políticos ou religiosos, mas também a escolas e associações, para mostrar que a linguagem de Cristo está viva ainda hoje.